Pela primeira vez, a Secretaria Estadual de Saúde, através da coordenação da Diretoria Executiva de Ações Integrada em Saúde, realiza a ação voltada para os cuidados com o servidor. Com o tema Cuidando de Quem Cuida, a CESAL está oferecendo todos os atendimentos médicos aos profissionais de saúde. Os atendimentos estão funcionando com agendamentos nas unidades de saúde, está funcionando e direcionado para a policlínica com cronograma quinzenal, e aqui a gente oferece as consultas de clínica médica, ginecologia, todos os exames laboratoriais, a farmácia e a gente oferece também os testes rápidos de hepatite, HIV para todos os servidores. Vários atendimentos como fonoaudiologia, preventivo, teste rápido, imunização, consultas clínicas e ginecológicas, vacinações, entre outros. Além do apoio do CREPAD, que orienta os servidores com o programa Acolha Seu Filho. Ele funciona ali na rua Rafael Vaz e Silva, no antigo prédio do Hospital Infantil Cosme Damião. É um centro de referência que foi implantado pela CEPAS, Superintendente Estadual de Promoção da Paz. E nosso trabalho hoje é informar aos servidores, nessa ação para a saúde do trabalhador, sobre as competências do CREPAD, as atividades que são desenvolvidas, orientar também sobre situações abusivas e de deficiência química, quer dizer, onde procurar ajuda, quais os serviços da rede disponível e das atividades individuais e de grupo que nós desenvolvemos lá. E para os profissionais que atendem todos os dias nas unidades e em hospitais, cuidando da saúde de outras pessoas, nessa ação tem a oportunidade de cuidar do colega de profissão. O mais importante é disponibilizar tempo, né? Um tempo extra para fazer prevenção, para cuidar melhor da saúde. Exigiu também outros profissionais e uma equipe interdisciplinar para conseguir cobrir essas ações. Os meses do ano todos a gente já trabalha para a promoção da saúde, mas agora com esse evento veio melhorar essa questão da saúde do trabalhador. A ação está no segundo dia e estão sendo atendidos, nessa primeira fase, servidores do Hospital de Base, LACEM e FEMERON. Sebastiana é servidora há quase 30 anos e nunca se preocupou com a própria saúde, por isso não perdeu tempo e aproveitou para fazer um check-up. O objetivo dos nossos gestores é trabalhar em função do servidor também, né? Para que a gente possa dar uma boa atenção aos nossos pacientes. O servidor está sendo muito grato e está atendendo e procurando. Às vezes a gente agora já está tendo que limitar as vagas, porque devido à demanda que a gente já está tendo.